A obra, Senhor, restaura a visão Restaura os tempos destruídos, reanimos caídos É tempo de restauração A obra, Senhor, restaura a visão Restaura os tempos destruídos, reanimos caídos É tempo de restauração A obra, Senhor, restaura a visão A paz do Senhor a todos, irmãos Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Nesta manhã de segunda-feira Estamos aqui mais uma vez Com a programação É Tempo de Restauração Uma programação dirigida pelos copastores da sede central Que está localizada na Avenida Farrapos, número 312 Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Então, nesta oportunidade já Eu quero desejar a todos vocês que estão videologados conosco Uma paz, uma oração e uma união Louvado seja o nome do Senhor Você que já está aí ligado conosco Você que já está na programação Dê o seu like Também você pode Também compartilhar esta programação Com alguém aí A qual você sentir no coração De fazê-lo Amém? Também você Não esqueça De fazer o seu pedido de oração Você pode deixar no chat Aqui conosco Nós vamos estar lendo daqui um pouquinho Já aos irmãos e as irmãs Que estarão Nesta programação Videologados Ou até mesmo pela rádio Pela rádio restauração Nós já estaremos então Já saudando os nossos irmãos Então por isso eu quero dizer Para você que está ligado conosco Tá Deixe o seu nome E aonde você está falando De onde você está falando E se você quiser deixar algo Para edificação espiritual Como um glória a Deus Um aleluia Quem sabe aí um versículo bíblico Tá Para edificação espiritual Daqueles que estão conosco Nesta programação Nesta manhã de segunda-feira Ok Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Daqui um pouquinho então Nós estaremos rodando Um louvor E após o louvor Eu quero Continuar Neste propósito Até Deus Dizer para mim Chega Vamos Obter uma nova revelação Então Mas enquanto Não vem esta nova revelação Vamos ficar naquela A qual Deus nos deu Que era para nós orar Por todos os irmãos Que estão videologados Tá É Um tempo atrás Aí nós orávamos Só pelos pedidos De orações Então os irmãos Faziam os pedidos De orações Nós orávamos Somente pelos pedidos Tá Ainda continuamos orando Tá Pelos pedidos Antes do término Da programação Mas Deus tocou No nosso coração Também Para nós orar Por você Que faz o pedido Por você Que está então É Na programação E eu tenho visto Temos escutado Temos lido Alguns testemunhos Então De vidas Que Têm sido Alcançada Alcançado Através Desta oração Ok Então fique atento Aí Fique na programação Daqui um pouquinho Mais Então nós estaremos Orando Por todos vocês Que estão Videologados Conosco E Ou Do qual Também Possam Estar Na escuta Desta programação Vamos ver aqui Quantos irmãos Nesta Participação Especial Aqui Eu digo Participação Especial Porque nós Estamos aqui Na presença Do senhor E estar Na presença Do senhor É algo Tão especial Amém E nós Queremos Então De uma Certa Forma Nos esforçar Para que esta Programação Seja uma Benção Na sua Vida Uma Benção Também No seu Lar Na sua Família Então Todo Esforço Nós estamos Fazendo Aqui E eu Creio Que o Nosso Esforço Não Será Em vão No senhor E também Com tudo Isso Eu vejo O nome Do senhor Sendo Glorificado Amém Estamos Aqui Nesta Manhã Abençoada Irmã Raquel Melo Paz Oração E união Deus abençoe A sua Vida A irmã É da Área Torres Deus abençoe Irmã Raquel Louvado Seja o nome Do senhor Estamos Aqui com A irmã Marli Alves Da Silva Também Louvado Seja o nome E do senhor Jesus Aí Glória Jesus Então Também Pela sua Vida Irmã Marli Vamos Prosseguir Então Daqui um Pouquinho Daqui um Pouquinho Mais Estaremos Orando Então Por todos Aqueles Que estão Videologados Conosco Tá Então Nós Também Estaremos Trazendo Algumas Informações Úteis Aí Tá Dias De culto Horários Então Os irmãos Fiquem Ligados Nós Também Temos A nossa Campanha Deste Mês De outubro A das sete Voltas Aí Nós Estávamos No sábado Passado Na segunda Volta Ok Aí Então Aqui Eu vou Ver o tempo Conforme For Aqui Eu quero Ler Então Estas Voltas Que Nós Estamos Dando Aí Até A sétima Volta Também Para Incentivar Você A fazer Estas Voltas Conosco As Voltas Da Vitória Aí Saudar A sua Vida Também Nesta Programação Aqui Com certeza Vamos Então Estar Rodando Este louvor Para A nossa Edificação Espiritual E logo Após Este louvor Nós Já Queremos Orar Junto Com Você Você Que Está Aí Queremos Orar Junto Com Você E eu Creio Que o Milagre Vai Acontecer Vamos Ouvir Então Este louvor Para Reconstrução Santo é Minha Minha Casa Não Seja Tal Para Com Deus Contudo Estabeleceu Comigo Uma Aliança Se Eu Crer Serei Salvo Eu A minha Casa Se Eu Obedecer Ele Guardará Essa Aliança Até Mil Gerações Ainda Que Meus Filhos Não Frequentem Sua Casa Ainda Que Minha Casa Não Mereça Seus Cuidados Se Eu Clamar Deus Me Responderá E Abrirá Para Nós As Portas Do Céu Quem Estiver Perdido Vai Se Achar Aquele Que Partiu Em breve Vai Voltar Aleluia Porque Deus É Fiel Quem Estiver Ferido Vai Se Curar Quem Não Sonha Acabais Voltar A Sonhar Nenhuma Praga Chantagem Contenda Inveja Frieza Nem Mesmo Feitiço Vão Prevalecer Contra Minha Família Eu Ando Com Deus E Não Temo Perigo O Filho Querido Vai Voltar Pra Pra Casa Quem Não É De Casa Vai Ter Que Sair Por Áreas De Fogo Estão Cercando Os Muros Arcanjos Armados Não Não Saem De Deus Já Deu Ordem Aos Anjos Ao Povo Até O Inimido Vai Ter Que Me Servir Se Eles Falharem Minha Defesa Deus Deus Te Levanta Do Trono E Vem Me Acudir Aleluia Deus É Fiel Nós Te Louvamos Nesta Tarde Senhor Glória Jesus Ainda Que Meus Filhos Não Frequentem Sua Casa Ainda Que Minha Casa Não Mereça Seus Cuidados Se Eu Clamar Deus Me Responderá E Abrirá Pra Nós As Portas Do Céu Aleluia Quem Estiver Perdido Vai Se Achar Aquele Que Partiu Em Breve Vai Voltar Creia Mãe Nesta Tarde Aleluia Porque Deus É Fiel Quem Estiver Ferido Vai Se Curar Quem Não Sonha Mais Voltará A Sonhar Proclame Proclame Nesta Tarde Nenhuma Praga Chantagem Podenta Inveja Friesa Nem Mesmo Feitiço Vão Prevalecer Contra Minha Família Eu Ando Com Deus E Não Temo Perigo O Filho Querido Vai Voltar Pra Casa Quem Não É De Casa Vai Ter Que Sair Muralhas De Fogo Estão Cercando Os Arcanjos Armados Não Saem Daqui Deus Já Deu Ordem Aos Anjos Ao Corpo Até O Inimigo Vai Ter Que Me Servir Se Eles Falharem Minha Defesa Deus Se Levanta Do Trono E Vem Me Acudir Deus É Fiel Aleluia Deus É Fiel O Vento Sobrou E o Barco Balançou É Muitos Perderam A Glória Jesus Aleluia Olha Estilo Para a Família Nós Temos Que Verdadeamente Revestir A Nossa Casa Revestir A Nossa Família Com O Manto Da Oração Nós Estamos Vivendo Momentos Muitos Difíceis É De Uma Forma Espiritual Estamos Estamos Em Guerra Na Verdade Estamos Em Guerra E É Tão Gostoso Irmão Quando Nós Nos Colocamos Verdadeiramente Para Que A Nossa Casa Seja Revestida Com o Manto Da Oração Louvado Seja o Nome Do Senhor Vamos Ver Aqui Quem Mais Tem Entrado Nesta Programação Conosco Vamos Ver Aqui Cooperador Aldo Aqui Paz Oração União Opa São Paulo Ligado Na Programação Deus Abençoe A sua Vida Irmão Aldo Glória Jesus Deixou As Mensagens Aqui Deus Abençoe Alertando Da Volta De Jesus Jesus Breve Voltará Verdade Irmão Aldo Os Sinais Estão Estão Dizendo Glória Jesus Temos Também Conosco Na Participação Desta Programação O Irmão Clodomiro Deus Abençoe A sua Vida Juntamente Com a Sua Esposa Irmã Ana Cristina Estão Na Escuta Desta Programação E Desejo Que Deus Abençoe A Todos Os Irmãos Em Cristo Jesus Louvado Seja Deus Irmão Clodomiro Irmã Ana Cristina Glória Jesus Temos Também Aqui Irmã Pamela Glória A Jesus Louvado Seja O Nome Do Senhor Mesmo Irmã Pamela Deus Abençoe A sua Vida O Cooperador Aldo Aqui Pedindo Oração Oremos Pelas Crianças Jovens Adolescentes Que Estão Com Depressão É Verdade Ansiedade E Muitas Outras Coisas Aqui Também Glória Jesus Vamos Estar Sim Orando Por Este Pedil De Oração Antes Do Termino Desta Programação Nós Estaremos Orando Com Certeza Amém Glória Jesus Então Nós Estaremos Orando Neste Momento Tá E Eu Creio Eu Creio Que Deus Fará Primeiramente Então Como é Pela sua Vida Que Você Que Está Videologado Depois Vai Ser Para Os Pedidos Nós Vamos Orar Especialmente Por Você Eu Creio Que Deus Vai Fazer Então Uma Obra Aí Tá Quem Sabe Você Esteja Nesta Programação Com Algum Desconforto No Seu Corpo Físico Alguma Dor Tá Mas Eu Creio Que Depois Desta Oração Aí Vai Haver Testemunhos Eu Acredito Nisso Depois Desta Oração Que Estaremos Fazendo Eu Creio Que Haverá Uma Ação De Deus Aí Na Vida Dos Nossos Irmãos Então Que Estão Videologados Conosco Estão Aí Na Escuta Desta Programação Amém Vamos Então Aqui Levantar A Nossa Voz Em Oração E Nós Queremos Então Abençoar Então Desta Forma Sua Vida Tá Eu Creio Que Algo Já Está Acontecendo Aí Onde Você Está Neste Momento Estou Crendo Na Operação De Deus Sobre As Nossas Vidas Tanto A Mim Estou Aqui Nesse Estúdio Ou Tanto A Você Que Está Aí Na Sua Casa No Seu Trabalho Quem Saiba Dentro Seu Automóvel Aí Com Celular Ligado E Não Sei Onde Você Está Mas Eu Creio Que A Unipresença De Deus Ela Nos Diz E Nos Mostra Que Deus Está Em Todos Lugares Ao Mesmo Tempo Porque Ele É Deus E Ele Pode Então Fazer Isso Só Ele Pode Fazer O Impossível Eu Quero Então Já Estar Então Agora Levantando A Voz Em Oração Vamos Orar Em Nome De Jesus Cristo Pai Nós Nos Achegamos Mediante A Tua Presença Nesta Manhã Senhor Tão Maravilhosa E Assim Como Temos Feito Em Outras Programações Estamos Fazendo Também Nessa Que A Tua Mão Senhor De Poder A Tua Mão De Misericórdia A Tua Mão Que Alcança Ao Necessitado Ao Enfermo Ao Caído Aquele Que Está No Mais Profundo Abismo As Tuas Mãos Vão Lá Ao Fundo E Puxam Ele Para Cima Sim Ó Deus Que Estas Mesmas Mãos Que Foram Feridas Ali Na Cruz Do Calvário Com Aqueles Pregos Sangraram Meu Senhor Esta Mesma Mão Venha Tocar Agora Na Vida Do Meu Irmão Da Minha Irmã Venha Tocar Na Minha Vida Nós Precisamos Sermos Tocados Por Ti Nesta Segunda Feira Nós Necessitamos Meu Senhor Que As Tuas Mãos Nos Alcance E E Agora Neste Exato Momento Que Nós Estamos Orando Nós Estamos Clamando Aqui Por Um Milagre Senhor Quem Sabe Esta Pessoa Que Está Nos Ouvindo Agora Esta Pessoa Que Está Videologado Videologada Conosco Agora Exatamente Agora Neste Exato Momento Senhor Saiu Algum Resultado De De Um Exame Não Muito Agradável Mas Neste Momento Nós Queremos Apresentar A Ti Essa Debilidade Física Esta Debilidade Quem Sabe Meu Senhor Neste Órgão Esta Debilidade Meu Senhor Agora Quem Sabe Nesta Coluna Nestes Ossos Senhor É Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo Que Nós Apresentamos A Ti Nós Repreendemos Estas Obras Contrárias De Enfermidades Estas Ações Contrárias Das Trevas Pai Neste Exato Momento Que Nós Estamos Orando Agora Que Um Fogo Consumidor Que É O Fogo Do Teu Espírito Santo Agora Venha Desta Pessoa Deste Irmão Desta Irmã Agora É Pelo Poder Do Nome De Jesus E Que Este Fogo Comece A Queimar Agora Sobre A Autoridade Do Teu Nome Senhor Nós Levantamos A Nossa Voz Nós Levantamos O Nosso Clamor Nós Nos Colocamos Mediante A Tua Presença Pai Sobre Esta Autoridade Nesta Manhã Nós Estamos Crendo Nós Estamos Acreditando Na Ação No Mover Do Teu Espírito Sobre Este Clamor Sobre Esta Oração Visita Agora Senhor Agora Agora Pai Esse Que está Comigo Aqui Nesta Programação Orando Levantando A Sua Voz Agora Pelo Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo Agora Senhor Eu Creio Que Algo Está Acontecendo Senhor Lá No Lar Lá Na Casa Em Meio A Família Agora Eu Creio Que Este Irmão Que Esta Irmã Quem Sabe Esta Pessoa Que Está Ligada Que Está Ligado Com Esta Programação Agora Comece A Sentir Algo Agora Pai Como Prova Meu Senhor Do Poder Como Prova Da Existência Senhor Agora É Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo Pai Que Nós Começamos Agora A Colocar Por Terra Toda Obra Contrária Toda Ação Contrária Agora Eu Posso Pai Sentir Pela Fé Obras De Enfermidade Sendo Queimadas Agora Eu Posso Sentir Pela Fé Agora Pessoas Sendo Curadas Senhor Pessoas Sentindo Agora Um Fogo Uma Ação Do Teu Espírito Um Calor Agora Na Sua Vida Pai E Este Calor Não Sendo Um Calor Físico Natural De Uma Temperatura Ambiental Não Mas Em Nome De Jesus É O Fogo Do Teu Espírito Santo Que Começa A Queimar Agora Sobre A Vida Desta Pessoa Sobre A Vida Deste Irmão Agora Em Nome De Jesus Cristo Pai Nós Levantamos A Nossa Voz Em Oração Senhor Crendo No Milagre Crendo Na Ação Do Teu Espírito Crendo No Mover Do Teu Espírito Agora Senhor Eu Posso Sentir Através Desta Oração Estou Sentindo Algo Glorioso Que O Senhor Está Realizando Em Vidas Através Desta Oração Senhor Eu Crenho Agora Que Vidas Estão Sentindo Milagre Vidas Estão Sentindo Algo Diferente Em Suas Vidas Agora Senhor Eu Posso Sentir A Tua Mão Entrando Neste Corpo Físico Agora Indo Diretamente No Problema Agora Eu Posso Ver Pela Fé Tua Mão Arrancando Esta Raiz De Enfermidades Agora Senhor Esta Raiz Sendo Seca Agora Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo De Nazaré É Pelo Poder Do Teu Nome Agora Eu Posso Sentir Que Dores Bater E Retirada Agora Este Problema Que Assolava As Articulações Os Ossos Agora Este Problema Que Estava No Coração Agora Começa A Ser Sarado Este Problema Senhor De Uma Glicose Ou Seja Açúcar Alterados No Organismo Agora Vem a Ser Controlado Estão Sendo Controlados Problemas De Pressão Arterial Agora Estão Sendo Curados Senhor É Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo Agora Que Nós Oramos Nós Apresentamos A Cada Irmão Agora A Cada Irmã Agora E Eu Posso Sentir Senhor Que Algo Está Acontecendo Agora Começa Acontecer Podemos Sentir Agora Senhor Que O Teu Nome Está Sendo Glorificado Através De Vidas O Teu Nome Está Sendo Exaltado Agora Através Desta Cura Através Desta Libertação Agora É Pelo Poder Do Nome De Jesus Cristo Que Nós Levantamos A Nossa Vó Senhor E Nós Estamos Determinando Esta Vitória Esta Vitória Agora Sobre A Autoridade Do Nome De Jesus Receba Aí Você Que Está Na Escuta Você Que Está Videologado Receba Aí Receba Isso Receba Agora Não Retroceda Isso Não Volte Para Atrás A Vitória Você Tomou Nas Tuas Mãos Agora Não Solte Em Nome De Jesus Oh Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Sentimos Sentimos Presença Do Senhor Sentimos Não Foi Uma Mera Oração Não Não Foi Não Foi Uma Oração Para Preencher Algum Espaço De Tempo Aqui Não Foi Uma Oração Para Que Algo Acontecesse Oh Glória Deus Eu Pude Sentir Meu Irmão Pude Sentir Minha Irmã As Mãos Do Senhor Se Movimentando Aprove ao Senhor Nesta Manhã Querer Glorificar O Seu nome Através De Uma Cura Ou Através De Uma Libertação Oh Bendito Seja O Nome Do Senhor Jesus Vamos Ver Aqui Quem Mais Está Conosco Quem Mais Está Conosco Vamos Ver Aqui Maria Antunes Glória Glória A Deus Louvado O Nome Do Senhor Aleluia Glória A Deus Irmã Deus Abençoe A sua vida Verdadeiramente Só Nos Resta Só Glorificar Oh Bendito Seja O Nome Do Senhor Oh Glória A Deus Irmã Estou Sentindo A presença De Deus Aqui Neste Estúdio Fortemente Eu tenho Certeza Que Deus Fez Algo Em Alguma Vida Aí Meu irmão Olha E Foi Na Sua É Foi Na Sua Mesmo Isso Foi Na Sua Vida Eu Sinto Isso Que Coisa Que Presença Que Está Aqui Eu Eu Crio Que Esta Presença Você Está Sentindo Em Casa Também Eu Acredito Estou Acreditando Nisso Porque É Muito Forte Essa Presença Glória A Jesus Lília Maria Também Está Aqui Fazendo Seu Pedido De Oração Louvado Seja Deus Vamos Estar Orando Sim Irmã Lília Tá Antes Do Termo Da Programação Vamos Estar Apresentando Todos Os Pedidos De Orações Louvado Seja Deus Irmã Marli Alves Aqui A Presença De Deus Fortemente Através Olha Só Realmente Fortemente Irmã Fortemente Algo Tremendo Eu Senti Algo Aqui Na Minha Vida Senti Algo Esquentando Aqui Eu Comecei A Sentir O Que Alguns Estavam Sentindo Um Calor Um Fogo Algo Consumidor Algo Queimando Glória Jesus Por Isso Oh Bendito Seja O Nome Do Senhor Jesus Temos Aqui Irmã Marli Dando Seu Glória A Deus Não Para De Glorificar Coisa Boa A boca Dela Está Cheia O Coração Está Cheio E A Boca Fica Cheia A Bíblia Diz O Coração Está Cheio A Sua Boca Fala Com Abundância Está Cheio De Glórias Glorificando O Nome Do Nosso Senhor Irmão Clodomiro Fonseca Também Dando Glória A Deus Que Tremendo É Um Culto Tremendo Irmã Pamela Aqui Uma Aleluia Tremendo Com um monte De ar No final Aleluia Aleluia Glória A Deus Realmente A presença De Deus É Muito Forte No Nosso Meio Glória Deus Irmã Deus A paz Do Senhor Peço Oração Por Minha Família Aleluia Ali São Paulo Opa Deus Abençoa Irmã Deus Domingos Nós Temos Também Uma Irmã Nossa Aqui Na Sede Até Pensei Que A Nossa Irmã Que Da Sede Irmã Deus Mas Aqui É Uma Outra Irmã Porque Aqui Ela Da localização Dela Do Estado de São Paulo Então Não É Uma Outra Irmã Mas Seja Bem Vinda Minha Irmã Nesta Programação Deus Abençoe Vamos ver Peço Oração Por mim Vou Passar Por Uma Cirurgia No Joelho Esquerdo Vamos Sim Vamos Orar Daqui Um pouquinho Já Vamos Estar Orando Fazendo A Nossa Oração Por Todos Os Pedidos Glória Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Irmã Lília Maria Aqui Todos Pedindo A Oração Vamos Estar Orando Vamos A Chegou O pedido De Oração Irmã Nia Aqui Também Está Conosco Deus Abençoe A Sua Vida Em Nome De Jesus Tomara Que Tenha Tempo Tido Tempo De Pegar Oração Fizemos Uma Oração Agora Peço Oração Por Muitas Dores Vamos Sim Vamos Estar Orando Oramos Vamos Orar De Novo Depois Vamos Apresentar Alguns Irmãos Que Entraram Depois Da Oração Com Certeza Vamos Estar Orando Fernando Fontura Glorificando E Nós Estamos Tão Felizes Neste Dia Nesta Segunda Feira Porque Nós Sentimos A Presença Do Nosso Senhor Juntamente Conosco Eu Quero Dizer Para Você Que Ainda Segunda Feira Hoje Nós Teremos Um Culto Às 15 Horas Você Está Convidado Você Está Convidada Também A Participar Deste Culto Conosco É Só Se Videologar Aí No Canal Oficial Da Igreja Ou Na Rádio Restauração Você Então Estará Participando Também Deste Abençoado Culto Às 15 Horas Então Temos Cultos Segunda Feira Às 15 Horas Quarta Feira Nós Temos Um Às 11 30 E Outro Às 15 Horas Nós Temos Na Quinta Feira Às 15 Horas E À Noite Nós Temos Na Sexta Feira Às 15 Horas E À Noite Sábado Nós Temos O Dia Todinho De Consagração Aqui Na Nossa Sede Geral Tá Das Nove Horas Até As Dezessete Horas E No Domingo À Noite Tá O Culto Então De Milagres Salvação Em Milagres Tá Nós Temos Também Na Quarta Feira À Noite Também Temos Eu falei Só Durante O Dia Dois Cultos Durante O Dia Que É 11 30 E O 15 Horas Mas Também Nós Temos O Nosso Culto Do Clamor À Noite Você Também Está Convidado A Participar Conosco Do Culto Do Clamor São Orações Específicas São Seis Orações Específicas Que Nós Oramos Ali Juntamente Com Alguns Louvores Tem Sido Uma Benção Também Este Culto Do Clamor Amém Então Estaremos Louvando Ao Senhor Glorificando A Deus Nosso Tempo Está Avançando E Antes De Nós Aqui Terminarmos Esta Programação Eu Quero Deixar Uma Meditação Também Da Palavra Coisa Rápida Os irmãos Têm Acompanhado Sabe Que É Coisa Rápida É Só Uma Meditação Para O Dia De Segunda Feira Para Você Que Está Aí Que Levantou Que Está Viver Nessa Segunda Feira Que Está Conosco Tá Ok Vamos Ver Aqui Antes Nós Lermos Fazer Esta Meditação Da Palavra São 11 Horas E 36 Minutos Agora Nós Aqui Paramos No Fernando Maria Antunes Ária Orfanatrófio Aleluia Glória A Deus Verdadeiramente É um culto No nosso Lar Jesus Abençoe É Verdade Louvado Seja Deus É Tremendo Mesmo Coisa Boa É Poder Sentir Esta Presença Tão Gloriosa Temos Aqui Também A Lilia Maria Vamos ver Aqui Deus Abençoe Pastor Gerson Sua Família Obrigado Irmã Sonoplasta E Demais Irmãos E Videologados Com Bênçãos Espirituais Demais Bênçãos Em Cristo Jesus Salmo 121 Salmo 46 Salmo 125 1 e 2 Jeremias 33 3 Aqui Nossa Irmã Então Deixando Para Vossa Edificação Espiritual E Também Meus Irmãos Abençoando A nossa Vida Muito Obrigado Irmã Deus Também Lhe Abençoe Grandemente Glória Jesus Glória Deus Temos Mais Aqui Vamos ver Irmã Rebeca Araújo Paz Oração União Deus Abençoe A sua Vida Temos Também Irmã Gisele Oliveira Paz Do Senhor Peço Oração Por Meu Esposo E Por Meu Sogro Saúde Sim Vamos Vamos Estar Orando Aqui Um Pouquinha Irmã Gisele Dá um Abraço No esposo Douglas Que Deus Possa Abençoar A vida De Vocês Santa Catarina Que estão No estado Santa Catarina Os irmãos Eram Da sede E se Mudaram Foram Então Para o estado De Santa Catarina E eu Creio Que Deus Há de Abençoá-los Também Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Então Deixa São 11 horas E 37 Bem rapidinho Se nós Orarmos Pedidos De orações Deixa eu deixar Uma meditação Da palavra Apenas Uma reflexão Para você Neste dia É Encarar Esse dia Com mais fé A Bíblia Diz que A fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra A palavra De Deus Então a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra Então eu creio Que servirá Para a vossa Edificação Espiritual A palavra De Deus Em Mateus Capítulo 28 A palavra De Deus É Mateus Capítulo 28 Ela diz assim No versículo De número 20 28 20 De Mateus Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho Ordenado E a parte B Deste versículo Meus irmãos Olhem bem Esta parte B Que eu quero Frisar Nesta Segunda-feira Neste dia Para você A parte B Diz assim E eis Que estou Convosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Então Esta parte Aqui Que eu gostaria É De deixar Esta reflexão Para a sua vida Neste dia Irmãos Há momentos Em nossa vida Eu creio Que todos nós Passamos por isso Todos nós Enfrentamos isso Há momentos Em nossa vida Que parece Parece Que estamos Sozinhos Parece Que Os ouvidos De Deus Estão Fechados Parece Que os olhos De Deus Não conseguem Enxergar A nós O sentimos Assim Claro que sabemos Que isto Não é verdade Mas passamos Momentos Tão difíceis Muitas vezes Que nos sentimos Sozinhos Mas nesta Manhã Nesta reflexão Eu quero dizer Para você Que a palavra Aqui Ela afirma Que o Senhor Está conosco Todos os dias Até o final Até o final De todas As coisas Até a consumação Do século A Bíblia diz Então neste dia Eu quero dizer Para você Deus Está mais perto Do que você Pensa Neste dia Eu quero dizer Para você Tudo Que você For fazer Você tem Uma presença Juntamente Com você Então neste dia Eu quero dizer Eu quero dizer Para você E reforçar Ainda E frisar Ainda O versículo Que se encontra Ali em Romanos Capítulo 8 E versículo 31 Que diremos Pois Estas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra Nós Eu vejo Então que neste Dia Nós estamos Vivendo Este dia E a palavra Diz que nós Não estamos Vivendo sozinhos Este dia Há uma companhia Junto conosco Que é a presença Do nosso Deus Conosco E se Deus Está conosco E se Deus É por nós Quem será Contra nós Claro Que o tempo Aqui O tempo É Eu digo O tempo Desta programação Não nos Deixará Aprofundar A mais Aqui Nesse Tema Sobre isso Que nós estamos Falando Mas Enquanto Nós Fomos Com Deus Formos Com Deus Deus Será Conosco Irmãos Jamais Deus Vai nos Abandonar Então Este dia É um dia De vitória Este dia É um dia Que as coisas Virão Contra você Irmão A cada dia Vem um gigante Ao nosso encontro Todo dia Meu irmão Tem um gigantão Na nossa frente E algumas Vezes Ele vem E se Opõe Contra nós Mas eu quero Dizer que Este dia Você vai Atravessar Porque como Disse Eliseu Ao seu moço Mais são Mais são Os que estão Conosco Do que Aqueles que Estão Com eles Então Neste dia A palavra A palavra de Deus Nos diz Também Lá em Tiago Capítulo 4 E versículo De número 7 Sujeitai-vos Portanto A Deus A Deus Mas Resistia O diabo E ele Fugirá De vós Olhe só Para você ver Se nós Estamos fazendo Tudo na ordem Certa Como ensina A palavra Aonde Começa O problema Na minha vida Onde começa O problema Na sua vida Quando nós Queremos Inverter Algumas As coisas Que Deus Deixou Na ordem Você quer Um exemplo Vamos ver Aqui Mateus 6 33 O versículo Que todo mundo Conhece Buscai Em primeiro Lugar O seu reino E a sua Justiça E todas As outras Coisas Vós serão Acrescentadas Aonde Começa O problema Acontece O problema Começa Quando nós Começamos A buscar As outras Coisas Em primeiro Lugar E deixamos Então Em segundo Lugar O que Deus Falou Para ser Primeiro Você está Entendendo Mas quando Nós Obedecermos A ordem Então O senhor É conosco Todos Os dias Até A consumação Dos séculos Então Eu deixo Esta meditação Neste dia Para você Faça Tudo Como a Bíblia Deixou Na ordem Não Troquem As ordens Temos Visto Irmãos Irmãs Assentados A beira Do caminho Porque Trocam As ordens De Deus Invertem Irmãos 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 Que começaram A buscar As outras Coisas E depois E depois Começaram A buscar O reino De Deus Isto é Ordem Trocada Meu irmão Irmã Isto é Ordem Trocada Primeiro É o reino E a justiça E as outras Coisas Nós nem Vamos acrescentar O problema Maior É aí Que nós Saímos Querendo Acrescentar As coisas Na nossa Vida Mas a palavra Diz Que é Deus Que vai Acrescentar Não sou eu Que acrescento Nada na minha vida Não é você Que acrescenta Alguma coisa Na sua vida A bíblia diz Também Que nós não Podemos acrescentar Um côvado Sequer Na nossa Estatura Na nossa Altura Não podemos Acrescentar Porque o Acrescentador É Deus O que nós Temos que fazer É simplesmente Buscar o seu Reino E a sua Justiça Não podemos Trocar E pra nós Encerrarmos Pra nós Orarmos Agora Ainda Eu quero Falar pra você Sobre o Versículo Que nós Citamos Em Tiago Capítulo 4 Versículo 7 O que acontece É uma Ordem Ali Deus colocou Na ordem O versículo Então Pro Senhor Ser conosco Todos os dias Até a consumação Do século Nós temos que Obedecer O que Deus Estabeleceu Olha só Que diremos Pois esta coisa Se Deus é por nós Quem será contra nós Olha só Se Deus é por nós Ninguém pode ser contra Mas nós temos que Fazer as coisas Na ordem Pra Deus Ser conosco A Bíblia diz Ali em Tiago 4.7 Sujeitai-vos Portanto A Deus Olha a ordem Olha a ordem Primeiro É se sujeitar A Deus Mas resistia Ao diabo E ele fugirá De vós Ou seja A sua sujeição A Deus Faz o diabo Fugir de você E o que acontece Vimos pessoas Querendo trocar As ordens Não troque As ordens Não troque A ordem Que Deus Colocou Deus é um Deus Ordeiro Deus não Provoca Desordem Então Nesta manhã Neste dia Não só Nesta manhã Mas este dia Que vai se continuar Eu quero dizer Pra você Coloque as coisas Na ordem A Bíblia Nos mostra Colocar na ordem Vimos pessoas Tentando Ou Querendo Que o diabo Fuja deles Mas eles Não se sujeitam A Deus A Bíblia Diz primeiro Se sujeite A Deus Pra depois Então O diabo Vai fugir De vós Então Não é você Com a tua Força Que vai fazer O diabo Fugir Mas é a tua Sujeição A Deus Vai fazer O diabo Fugir E aí E aí Então A cada dia Podemos ver Se Deus É por nós Quem será Contra nós Eis que estou Convosco Todos os dias Até O fim De todas as coisas Até a Consumação Dos séculos Em nome Em nome de Jesus Agora Queremos orar Pela sua Vida Queremos orar Queremos orar Agora Vamos orar Chegou aqui Muitos Pedidos De orações Agora E nós vamos Temos alguns minutinhos Ali ainda Para nós Apresentar Esses pedidos E nós vamos Exatamente Apresentar Agora Em nome De Jesus Agora Senhor Deus Estamos Aqui E sentimos A tua Presença Da mesma Forma Como sentimos Na primeira Oração Orando Por todos Aqueles Que estavam Videologados Também Nós estamos Orando Agora Pai Por aqueles Que chegaram Atrasados Na programação Não pegaram Aquela primeira Oração Oramos Pela vida Deles Também E também Oramos Por todos Os pedidos De orações Que foram Deixados Aqui É pelo Poder Do nome De Jesus Cristo Agora Pai Que nós Oramos Pela Saúde Desta Pessoa A qual O nome Foi posto Aqui Senhor Nos pedidos De orações Eu creio Pai Que hoje Exatamente Hoje Algo Diferente Vai acontecer Nesta vida Que estava Enferma Eu creio Meu Senhor Que o Senhor Está Atento Aos pedidos De orações Que foram Feitos Aqui Pois Nesta Manhã Nós estamos Apresentando Nós estamos Colocando Colocando Todos Estes Pedidos Em tua Presença Pai Age Pai Glorifica O teu Nome Agora Senhor Sobre aquele Que está Enfermo Agora Seja Com a Covid 19 Ou seja Com qualquer Outra Enfermidade Nós estamos Apresentando A ti Agora Pelo Poder Do nome De Jesus Cristo Sobre esta Autoridade Agora Nós levantamos A nossa voz Senhor E estamos Determinando Agora Senhor Esta vitória Agora Senhor Eu entrego Agora Coloco Mediante Ti Agora Estes pedidos De orações Dos quais Foram Feitos Que estão Sendo Manifestos Aqui no Chat Senhor É pelo Poder Do nome De Jesus Cristo Agora Que nós Oramos E assim Cremos E assim Acreditamos Pai Na vitória Em nome De Jesus Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Eu quero Antes De Sair Aqui Desta Programação Eu quero Agradecer Louvar A Deus Pela sua Vida Que está Conosco Nos Acompanhando Aqui E também Recebendo A bênção Do Senhor Através Desta Programação É tempo De restauração Louvado Seja o nome Do Senhor Antes De nós Sair Eu quero Desejar Para você Uma paz Uma oração E uma união Que Deus Vos abençoe Porque Bendito Você Será Ao entrar E bendito Você Será Ao sair Em nome De Jesus Até segunda Que vem Então Nós Teremos Um novo Encontro Aqui Na programação É tempo De restauração Deus abençoe É tempo De restauração